Todos largavam votos, teve gente largando o beijo. Vai, Jade! A gente teve uma conexão muito maneira, me identifiquei muito com ela. O que foi? Falou? Não. Mentiroso. Você não consegue nem mentir. Esse sorriso aí tá vendo 50 dentes aí nessa cara. Nós só vai nessa, pô. A gente respeita o espaço um do outro e é isso. Cara, é uma pessoa que me faz bem aqui, que deixa meus dias mais leves. Ai, olha que casalzinho mais, linda. Não! Não! Quem saiu hoje é você, Jade. Ela vai fazer muita falta. De qual menina você sente mais saudade? Adivinha? Adivinha! Com ela? Rapidinho, não tava no roteiro, mas quem chipa o casal levanta a plaquinha aí, só pra saber. Você é o nome. Eles não levantaram. Limão. Eles não levantaram. A gente é o casal, pô. A gente é o casal que a gente chipa. Brasil! 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 E vou ficar pelada. Nem aconteceria. Mas então vou aproveitar e perguntar pro Peab, porque a Jade já tá aqui fora há mais tempo. Já tá mais preparada pra esse tipo de pergunta. Vocês já conversaram? Não. Oi? Sobre o quê? Se a gente já conversou? Não, não conversamos. Nada? Nada. Mas você tem uma ideia de pra que lado vai essa conversa? É então, eu não consegui nem organizar a minha vida, a minha mente. Então eu tô esperando, tô assim, absorvendo tudo primeiro. Tipo, tô me organizando primeiro pra não dar, assim... É bom que daqui a pouco ele tá todo organizado, né, Jade? Agora, você chegou a torcer pelo PA na final pro Arthur, que não foi, né? Torcer pelo PA. Puxou motilão. Pelo menos isso. Jadré, né? Que é a torcida de vocês. Cara, porque todos os casais foram lindos e tal, mas vocês, cara, tiveram uma química aí que foi treta. Ixi. O Bruno tá torcendo, né? Eu também. E você, Jade, agora que o PA saiu? Então, agora a gente vai... Não, é porque quando ela saiu, ela falou, não, vamos conversar, vamos entender. Vai. É esse movimento agora, a gente mal conversou até agora, né? A gente participou do dia 101. Agora a gente tá... Então vamos acabar o programa, gente. Obrigada pela audiência. Não, tô zoando.